Porque neste momento, senhoras e senhores, mais um convidado de altíssimo garfo e elegância nessa programação. Aqui está ele, o Daíl, o Bozo! Ele escreve no jornal Agora, tem aquela coluna de maior sucesso do jornal que é a Olá! Olá! Tem mulheres gostosas nas fotos e fala mal e fala bem. Jornalismo de entretenimento. Certo? Certo, Daíl. Tá bom. Ué, mas é ela. As pessoas gostam de ver e ler. É aquela primeira parte do jornal que todo mundo vai ler, só que ninguém admite. A página 2. A página 2. Não dá nem para falar que não viu, né? Exatamente. Porque o tamanho da foto é tão grande ali. Exatamente. E a mulherada, não só a mulherada, pede homem também, né? Mas a maioria quer só a mulher mesmo. Agora me fala uma coisa, você evidentemente não lê só o jornal agora. Não. Você lê a Folha, lê todos os jornais. Lê todos, é. A primeira coisa que você lê é o quê? É a parte que fala de artistas ou... É, a primeira parte que eu faço de manhã, quando eu entro na internet para ler o Globo, eu leio o Anselmo, leio o Gente Boa, leio o Controle Remoto da Cogut, que é assim, né? A apologia maravilhosa e tal. Depois eu vou para o Jornal do Brasil. No Jornal do Brasil eu leio... Estou falando só os do Rio, depois eu vou ir para São Paulo, né? No Jornal do Brasil eu leio o Boechat. O Boechat está um pouco pesado ultimamente. Ele era mais brincalhão. Agora quem está brincando mais é o Anselmo. Depois eu leio a Yudegade, que é engraçadíssima. Depois eu vou para o Dia, depois tem a Márcia Peltier no JB, depois eu vou para o Dia, Vip, Vult e tal. Aí eu venho para São Paulo. A Mônica, o Job, porque a minha foi eu que fiz, não precisava ler, né? E da Fabíola também eu já li no dia anterior. E a Fabíola é Zapping, não é? A Fabíola é a coluna da mesma página. Embaixo é o espaço Zapping, né? Muito bem, muito bem. Então hoje você vai poder fazer sua pergunta aqui no 0800-101-109, saber tudo o que acontece no mundo das celebridades, no mundo de Sabrina Sá. É, ela já foi fotona várias vezes. Ela já teve lá. Já, é freguesa da coluna, né? É freguesa. E normalmente quando você escreve da Sabrina, você fala bem ou fala... Já falei bem, já falei mal, já me irritei com você também. Tinha hora que achava ela... Não sei, uma hora me irritava com você. Ela foi esse gênero. Porque ela sempre precisa entender, né? Ela leva um tempo para você assimilar. Esse gênero tontona. É, às vezes isso que me irritava. É, me imita muito isso também. Também, ainda você precisa ficar de frente para ela. Mas eu falo mesmo que ela não me engana mais. Porque eu não sou fotona. Não. Eu não sou mesmo. Lógico que não é. Não, então. Você se faz. Você se faz de tombando. Claro. Me defende não, rapaz. Você pode falar aqui para o Daí o que está rolando. Agora tem outra aqui que é o namorado. Esse aqui está namorando. Cadê o bambu? Não, o bambu foi baixo. Cadê o bambu? Respeita, bicho. Bambu dançou? Bambu saiu na gema e mandamos ele embora. Mandamos ele embora ao vivo. Foi com a samambaia. Não, a samambaia continua. A samambaia está de volta. A samambaia é luxo. A samambaia a gente está tentando dar um... Você não tem ciúme, não, da samambaia. Cada um com a sua samambaia. Ela está namorando o mendigo agora. Ah, não, o mendigo é legal também. Ele saiu na coluna também. Ele saiu do lado da samambaia, me parece. É verdade. Falaram mal de mim lá. Olha lá. É verdade. Agora, os caras reclamam quando fala mal? Quando... Como é que fala mal? Ah, enche o saco, reclama, sabe? Pede para desmentir o que você sabe que é verdade. Dá raiva, entendeu? Eu gosto quando o cara liga e em off ele assume tudo. Entendeu? Olha, o que você deu é verdade, mas não pode falar mais. Porque o meu advogado... Aí você fala ou você não fala? Não, aí é o maneiro. Eu posso até... Agora, quando o cara manda eu desmentir uma coisa que eu sei que é verdade, me irrita. Porque você entendeu o que é. Não sou bobo. Outro dia me ligaram. O que aconteceu? Outro dia foi até curioso. A Nick Lieberman, não é isso? Que fazia o quadro e tal, que acho que foi para a Band agora. Ela está conhecendo, assim, o Madrulha. Conhecendo mesmo. Está lá conhecendo e tal. E eu dei essa nota. Ela está separando o marido, né? Aí me ligou o Dantino, muito gentilmente, ó, daí e tal. Confirmou toda a história. Só que eu falo, ó, está separando, pega mal e tal. Mas aí como começou a propagar a coisa, então já entendeu? Então, quer dizer, ela seguiu o caminho do Madrulha, o caminho da Ana Maria. Ela viu que deu certo e tal, não sei o que, não sei o que lá. E o Madrulha precisa descobrir o segredo dele, né, Sabrina? Alguma coisa ele tem. O gacetete do segurança. É, precisa falar, olha aí, o mendigo, o mendigo não está acreditando. Eu não sei nem quem é o Madrulha. É o Carlos Madrulha. É o Carlos Madrulha, como é que você não sabe? Com a segurança da Ana. Ah, foi casada com a Ana Maria Braca. Começou como segurança, aí segurou muito, acabou casando. Ah, então ela casou com segurança, né? Romântico. Agora é a Niki que está nessa sala. Mas o pessoal liga assim, às vezes deixa o saco, às vezes não, às vezes é simpático e tal. Mas o ruim é quando você, que mexe com a família, né? Aí complica um pouco. Não, não pode. Se ela estiver separando, se estiver... Ah, mas isso é verdade, né? Não, mas tem vários casos, assim, que a família é envolvida. É engraçado isso. Não, a família é complicada. Até falar de filho também, né, sabe? Porque o moleque vai para a escola, sabe? Você vai falar, teu pai é isso, teu pai é aquilo, não é legal. Eu evito, é. Se não mede, mede. Não, não, aí não pode medir longe do filho. Gente que não mede. Quando a criança... Eu nunca fico nervosa com essas coisas. Quando fala mal. Minha mãe que fica, minha mãe. Ah, mas é assim, a mãe dela em Gansaroli, fica ligando. Mas você sabe por quê? O artista normalmente... Gritando, ela berra. Ela estava namorando, um cara muito feio, diga-se de passagem, né? O artista se acha, mulher. Mas é bom de bambu, viu? É bom de bambu. Você viu a G dele? E eu falo que ele está com a Ellen Gansaroli, a mulher, a mãe da outra liga berrando. Rafael Vanotti. O Rafael, mas estão juntos, sim. Estão juntos. Demorou. Então, o artista ele se acha, ele nunca quer que fale mal dele. Artista é o bicho mais complicado da face da terra. Artista e jornalista, como esse povo é esquisito. Agora, jornalista... Mamma mia. Você também, quando o cara tira sarro de você, você fica bravo ou leva numa boa? Ah, para fazer o quê, né? Mas pega mal, pega mal. Porra, dá uma raiva que ninguém fala de mim, que eu não sou celebridade para falarem de mim. Mas, assim, a gente se irrita com coleguinha, quando manda indireta. Exatamente. No meio... E nem com vocês, de televisão, quando, entende, alguém manda uma coisa para vocês, vocês olham para a cara e falam assim, que simpático, né? O que eu faço com ele? Né? Não, mas a gente fala mal, porque a gente também acha... A única que não liga é a Sabrininha. Sabrininha gosta. Fala mais, ela pede para falar mais. Não, eu não ligo. Fala lá. Eu não ligo. Matou a mãe, liga. E ela não liga para a jornalista. Não deixa ela ligar para a jornalista. Não, é que a mãe, o pessoal fica falando. Isso é do interior, né? O pessoal fala, comenta, mas... E quando eu dei que a Ellen estava no restaurante... No restaurante, não. Estava de madrugada naquele pão de açúcar da Ibirapuera, com o Gêmeo. E ela estava namorando com o Riquel, com o Renner, a namorada. Eu dei essa nota. Ligou até o cachorro da vizinha dela. Ligou o pai. Queriam fazer a cariação. Agora ela estava comigo nessa hora. Eu falei, isso aqui não é delegacia. O que você quer fazer? Aí eu falei, ó, eu vou dar até o local. Aí ligou a assessora. A assessora do Renner. Falou da Ellen. Meu cliente não está nem podendo mais usar chapéu. Ele está com dificuldade. Aí eu falei assim, então você vai no pão de açúcar. Foi três horas da manhã, da sexta-feira. Descrevia até o caixa que estava atendendo. O cara está no pão de açúcar. A Ellen Gansaroli, que chama pouca atenção. No pão de açúcar. No pão gênio, que chama pouca atenção também. Pequenininho, né? Três da manhã. Ah, imagina, os caras vêm às três da manhã, imagina de tarde. Eu vou dar um balão três da manhã. Vai no pão de açúcar comprar uma cana. Compraram vinho, vinho e sorvete. Uma geladinha. O Zé Fofinho, você tem perguntas? Muito bom. Tudo. Eu queria saber como você descobre isso aí. Se você dá algum dinheiro, o pessoal te contar, quanto você paga. Eu não pago nada. O negócio é isso, não. O pessoal liga e te conta, assim. Vira e mexe de tudo. Porque tem interesse. Mas como você vai ter certeza se é verdade? É só ir atrás, né? Não precisa checar. Porque quem fala alguma coisa tem interesse. Ou de promover, ou de destruir alguém. E quem que geralmente fala? Quem que é destruído? Não, necessariamente não. Aliás, ao contrário. Quem quer promover. Falar assim, olha, Sabrina, tá maravilhosa. Você percebeu ela lá no pânico e tal. Começa a aguçar os nossos sentidos pra ir atrás de você. Aí faz você uma notícia. Ou a tua inimiga liga. Ou alguma Laura da vida. Todo mundo tem uma Laura no seu currículo, né? Não é só a outra lá. Aí liga e você começa a te detonar. Fala, ah, ela fica brincando. Ela fala mal do mendigo. Tá com o outro. Fofinho, entendeu? E aí você vai lá e manda. Aí que tá. Aí você precisa checar e ponderar. Quem falou? Primeira coisa. É confiável? Ou é uma Laura da vida? Você checa e pré-checa? Ou só uma vez? Só uma vez? Só checa. Só checa. Você dá muita notícia de primeira, notícia exclusiva. Você já deu algum furo alguma vez e teve que se retratar? Várias vezes. Várias vezes. Olha, e me retratei. O que é pior é isso. Eu tive que me retratar. Mas aí vai lá no juiz e pede desculpa. Não, nem no juiz. Nunca foi levado a tribunal. Não, nunca. Mas é fácil. Só ameaça. Desgrifo fácil. Você vai lá, põe um terninho, pede desculpa. Pede desculpa. Não deixa de dar furo. Experimenta você. Experimentar. Deve ser bom, né? Aliás, ele tem o jeito, não tem? Tem. Ele gosta. Pior aquele que não tem. Olha o tamanho da Bocona. É verdade. Ele viu o tamanho do pé. O pé. O pé. Ele ficou nervoso. Agora não para de falar. Agora ele vai ficar nervoso. A Bocona. Muito bem, Gordo. Você quer saber alguma coisa do mundo da celebridade? Não, eu queria saber o seguinte. Você já se arrependeu de dar uma notícia? Já. Assim, que estragou alguma coisa da vida? Não, só que estragou. Foi errada. Que eu caí no ponto da Laura. Ah, você deu uma notícia furadíssima. Deu errada, maldosa. E aí você conhece com quem você está. Eu sempre pergunto, mas é verdade. Não foram tantas, ainda bem. Eu nem lembraria especificamente o que é. Mas é chato. Mas deu um arrependimento forte. Chato. Deu um arrependimento forte, muito forte. A última, lembrei, foi da Angélica. Que eu fiquei sabendo que o cunhado dela iria processar a Angélica. Porque o cunhado estava tudo em família, né? Angélica, Márcia Marbá e o marido da Márcia. E eu fiquei sabendo aqui em São Paulo que ele queria processar a Angélica. Dei essa nota e a Márcia até mandou foto das duas. Foi no aniversário e tal. E pelo jeito, isso não foi legal. Isso não foi bacana. Porque você perde a credibilidade do artista e do público. Que aí fala, sabe? É aquele que falou, aquele cara lá. O cara é cara não, pelo amor de Deus. Agora, Odair, me conta uma coisa. Já aconteceu de alguém te passar um negócio? Tipo, ah, o fulano de tal beijou um cara. Vou dar um exemplo. Alguém te falou. Aí você coloca. E o cara é... Você não tem medo, assim, de dar algum problema do cara reclamar, pedir pra provar? Como é que fica isso? Uma situação tipo essa. Eu evito dar nota de homossexualismo, essas coisas. Porque você pode entender. Você pode... Primeiro que você precisa provar. Segundo que... Você entendeu. E se você presenciar a cena? Aí eu não falo o nome. Eu dou muita nota velada. Pra um artista... Um artista... Assim, setanilha lá. A Fabiola deu uma no carnaval, que ela foi lá pro Camarote da Brame. Ela falou que tinha um artista que eu não tô esquecido de perguntar quem é. Vou perguntar pra ela. Tipo, tinha um artista no banheiro com outro cara. Bonito. É um bonitinho. A mãe não pode fazer tanta coisa. Era faxineiro. Carioca foi pego também. Carioca foi pego com a Sabrina. É verdade. Minha. O da banheiro. E teve alguém assim, algum artista famoso que ficou sentido, quis te processar, assim... Você tem algum processo que a gente colocou no pau? Nunca foi a tribunal, não. No pau? Não, sei lá. Pra justiça. Você vai falar disso agora. Ele incerta. Ele incerta. Vocês são maldosos. Já tomou a primeira, já vai tomar a outra? Berbe! Vamos falar do pau aí. É, Gil! Não, é que vocês brincam. É que vocês brincam, amigo. Daqui a pouco ele vai falar da vara, do tribunal, da vara. Entendeu? São eles que têm a mente poluída, viu? Eu gosto de piada bem-humorada. Piada. Eu gosto de coluna bem-humorada. Eu procuro sempre dar, fazer a pessoa rir, até porque eu preciso dar risada quando eu escrevo. Se eu não der risada, é porque a coluna não tá boa. Mas você fez uma boa do vesgo, quando ele foi lá no spa do vesgo do pânico. Eu escrevi? Eu nem lembro disso. Não foi? Da Mariana, não foi? Foi ele. Foi, foi. Da Mariana Kupfer, que você fez uma piada melhor do que... A gente falou, pô, como é que nós não pensamos nessa viagem? Mas nunca... É, só falta ela falar que não consegue engordar. Isso. Emagrecer. Emagrecer. Não, mas isso aí me contaram, essas são as melhores notas, quando a pessoa é desinteressada que tá dando. Aí, quando dá, tem que ser desinteressada. Aí é a melhor coisa. Tem que dar. Porque você percebe que é verdade o negócio. E você percebe mais quando a pessoa nem reclamou. Porque foi pro ar, né? A cara, a Mariana só faltou pegar um revólver e fuzilar o cara. Ela odiou demais o negócio. Ela não gostou da brincadeira. Aliás, pedi desculpa pra Mariana. Uma pessoa muito querida. Muito querida. Muito conhecida no meio. O lugar dela. Não, mas eu fiquei sem engraçada. Puxou o tapete. Você puxou o tapete da Mariana. Ela veio aqui. Ela ofereceu pra ganhar menos que a Mariana. Foi. Você sabe onde eu gostava? Foi sim. Foi sim. Foi aqui na porta. É verdade. Vem uma semana, igual aquela parte. Eu quero trabalhar no pânico. Não vem, não. Depois de três vezes que a Mariana saiu que eu vim aqui. Foi até pra Bahia com a gente. E a Alisandra aqui, tua assessora, pediu. Ai, que mentira. Foi até pra Bahia com a gente. Que mentira. Eu encontrei o Carioca no Fashion Week e ele foi lá me convidar. A Carioca convida alguém pra trabalhar aqui, ó. Ele é nada. O que ele tava fazendo lá no cachorro? Eu tava enchendo o saco. Eu tava lá. Fim fazer a matéria. Desfilando. Pelo menos eu achava alguém interessante lá. É, veio com o Papinho. Aí eu encontrei a Sabrina. Aí eu vi com o Papinho. Aí ele veio pra Alisandra e falou assim, Meu, é papinho dele. É pra mim chegar perto assim. Toma, o Gavião. O Gavião do Gartinho. E foi, mentira. Brincadeira. Aí eu nem dei atenção. Aí eu fui juntar. Eu descobri uma tua essa semana e depois eu vou contar no ar aqui. Ó, o Gavião. O Gavião, o cara tá agachado. Eu vou tocar uma música aqui. O clima pesou. O clima pesou. Ficou sem graça, Carioca. Eu descobri uma delas. Depois eu vou contar. Então deixa eu tocar uma música agora. Daqui a pouquinho a gente volta. Odair Del Pozo aqui na programação da Jovem Pan daqui a pouquinho. Pan número 1 do Brasil. E aqui o Pânico de Volta. Hoje o colunista do jornal Agora. Ele escreve a coluna Olá Odair Del Pozo. Contando pra gente as novidades do mundo do entretenimento. Do mundo das celebridades. Do mundo encantado. Dos artistas. Do mundo onde Sabrina Sato. Eu não faço parte de um amigo nesse meio. Faz sim. Faz, sabe por quê? Vou falar pra você porque você faz parte. Porque você tem uma assessora. Que fica mandando... Eu tenho assessora pra atender telefone pra mim. Mentira! Então tá bom. Você tem uma assessora que fica mandando... Sabrina Sato foi ao shopping hoje à tarde. O que eu sei que eu só ligou um dia pro... Pro Odair. O Sabrina Sato foi ao dentista. Sabrina Sato está passeando com o seu cachorrinho. Não faz isso. Eu sei muito bem. Faz isso porque ela é boa. Ela não é ou não? Toda celebridade tem que ter um assessor. Não, não é verdade. Quem não tem assessor? Ah, tem algumas figuras que... Ah, assim... Os maiores sempre tem. É, tem que ter um canal, mas às vezes não. Porque às vezes a assessora atrapalha. Fala muita bobagem, fica enchendo muito saco e tal, entendeu? Então às vezes atrapalha. Queima o filme até da pessoa. Queima o filme da pessoa. É, mas pra marcar a agenda, arrumar a agenda, ver o que você vai fazer no dia, o que tem que fazer. Ah, pelo amor de Deus. Isso aí você controla. Você acha que você não sabe o que você tem que fazer no dia? Nem chegar cedo que você chega aqui. Chega atrasada todo dia. Eu sei. Não sei o que eu tenho que fazer no dia. Ah, pelo amor de Deus. Isso aí é... Isso aí é frescura. Usar a roupa pra mim, fazer um monte de coisa. Olha lá, tá. Frescura. Isso aí você pode pedir pro Carlinhos que ele faz. Carlinhos. Eu faço o mesmo que ele faz. Faz de graça aí. Ele tem também a recepcionista aqui. Emília, fulano, não tô. Quanto você paga pra assessora? Não posso contar. Ah, tá no contrato. Não pode revelar. Fala com ele, ele pega de graça e bobe. Ele até troca. Faz com prazer. Se quiser eu faço. Você sabe, eu tenho uma teoria. Eu não sei se a minha teoria é meio furada. Mas eu tenho uma teoria sim. Eu acho que tem muito veículo. Tem muito veículo de comunicação. E com a internet tem muito site. Tem muita gente escrevendo sobre celebridades. E o Brasil não é um país que tem tanta celebridade como tem nos Estados Unidos. Hollywood. Hollywood, porque lá deve ser muito fácil você ter um programa de entretenimento. Mais fácil. Era a proposta do TV Fama. Exatamente. De fazer aquele entertainment, né? Isso. Do americano, né? Só que aqui não tem tanta gente. Não, não é. Não tem. Então você fica... Você pode ver. Os caras não tem nem o que dá. Nem o que dá. Você entra no site de fofoca, essas coisas. Tem o que aconteceu no Big Brother o dia inteiro. Fulano levantou, fulano foi lá. Foi lá. Que é falta de assunto, não é? Ô! Falta de apuração, falta de criatividade, que saco, né? E quando você dá alguma coisa boa, o pessoal liga berrando, reclamando. Ô! A única notícia que tinha era que você quer destruir ela. É verdade. Não é verdade? A Marcia Goldschmidt é outra. Vive gritando também. É a Marcia? Uma vez eu me irritei com ela, berra. Uma vez eu me irritei com ela, desliguei o telefone na cara dela. Ela reclama. Sim, mas por quê? Ontem eu até ficava nervoso com a gente. Ah, vocês falaram, eu não vi o que vocês falaram. Não, porque ontem a audiência do Pânico foi. Aí já... Não, mas a Marcia... Não, eu dei. É boa gente. Eu dei uma vez. Todo mundo é boa gente. Foi o negócio seguinte. É o outro. É, é, mas é verdade essa história. Ah, ligaram da Itália, nem falaram assim, o... A mulher do cara tava... São amigas, né? Elas... E a mulher do cara tava no Brasil, né? Aí o cara, o marido, marido, ligou pra mulher que tava no Brasil e falou assim, olha, sabe quem chegou aqui em casa? A Marcia. Putz. Que ela voou pra Itália, que é outra aqui. E assim, pedindo sugestão, o que eu faço com ela aqui? Não precisava, você teria que ter perguntado pra própria Marcia, mas você devia ter a solução, né? Dá pra ver mais a Marcia ficou nervosa. E às vezes quando a pessoa fica muito nervosa é porque tá passando recibo, entendeu? Porque quando é muita bobagem, você ri na cara, né? Fala, putz, cara é doido, né? Nem responde. Mas quando a pessoa fica muito nervosa, entendeu? Isso você tem que desmentir. Eu falo, iiii, Marcia, calma. E ela, Marcia, calma. Puma. Ô, Dair, mas é que leva a vida muito a sério também que fica nervosa. Com essas coisas, não é? Tem pessoas muito sérias que levam tudo a sério. Tudo tem que ser do jeito que ela quer. Aí sai alguma coisa ruim e ela fica nervosa, assim. É quem leva a vida muito a sério, eu acho. Mas o que que já falaram de você que te irritaram? Nunca, nunca me irrita nada. Nem quando eu meti o pau em você, nada. Eu também tinha o pau em você, afinal. Ah, é? Ela não lembra. Ela morre, meu pai. A assessora é essa que não dá clip pra ela. Eu não lembro. Tão importante que foi, que nem lembro. Então, eu devo pensar sacaneado, assim. Falar de uma boa, eu sempre faço umas bobagens, assim. Ah, é? Falar assim, ah, ela acha que ela é importante, eu sempre faço. Não, eu sempre zoio com a minha burrice. Ah, não, mas ela não é burra. Um monte de coisa assim. Não, é que nem quem quer zoar com a Luciana Gimenez. Se tem algum burro nessa sala, sou eu, né? Por que zoar o velho? É, porque falam que ela é burra. De burra não tem nada. Eu falei isso no programa dela uma vez. Luciana Gimenez, é lógico. Porque burrice você vê na conta bancária. Vê no extrato bancário dela e o meu. Aí você fala, alguém aqui é burro. E não é ela, não é a absoluta... É a Sabrininha. Não, mas você sabe que eu acho. Você tá indo, ela tá voltando. Eu vou falar pra você o que eu acho que é. Eu acho que é o seguinte. Eu acho que determinadas pessoas, elas ficam chateadas pelo merecimento. Então elas não conseguem admitir que a Sabrina, que nunca fez um curso, nunca foi lá, fez uma semana de Big Brother. Aí ela ganha dinheiro, vai lá fazer... Deixa eu falar. Que é bastante tempo. Então, foi lá, o que ela fez? Mostrou a bunda, ficou lá na piscininha, tomando sol, aquele bundão, tal, não sei o que. Namorou outro lá. E aí saiu de lá. E hoje cobra 10 pau por evento. Tá apresentando pra... Tudo bem. E olha que ela faz evento. Exatamente. Cobra 10 pau cada evento. Então, eu acho que algumas pessoas ficam tristes porque falam, essa pessoa não fez uma carreira, não construiu uma carreira pra cima. Ah, mas também ninguém sabe que eu estudei. É verdade, é. É verdade. Estudou fora. Eu fiz aula de bala desde criancinha, teatro, fiz faculdade de dança na FFJ. Então você tem que estar lá na Botafogo lá. Então. Então, era bailarina. Mas eu não preferi ficar na Botafogo porque eu não ia ganhar dinheiro. Então. Eu não quis ser bailarina. Então, mas eu não tô falando que tá errado ou tá certo. Então, tá errado. Tô dizendo que é o seguinte, que é um merecimento. Você não construiu uma carreira ao longo de anos e anos pra fazer o negócio. Mas ainda tá em tempo de eu construir porque eu sou novo. Exatamente. Algumas pessoas... Quais você tem? 23. Um bebê, né? Um bebezinho. Tenho 41 anos. Tá vendo só? Bele de 28. Ah! Vamos atender ouvintes ou vamos ficar com essa conversinha? É, vamos atender ouvintes. Qual é a bomba da Sabrina? A bomba do quê? Você falou que você ia contar. Fala! Não, eu perguntei pra ela e ela falou que é mentira. Fala! Ué! Tá com medo! Não, ela que conta. Eu não vou contar nada não. Não mentira. Tá vendo? Ô, daí, quando a pessoa fica muito nervosa porque é verdade ou mentira? Não, mas eu não tô nervosa. Então ela ficou muito nervosa. Nesse caso é verdade. É verdade? É verdade. Não é verdade não, daí. Não é verdade não, daí. Quando eu vou viajar de fazer desfile, eventos, essas coisas, e eu vai sempre, por exemplo, minha assessora comigo e vai o contratante, vai, sabe, alguém assim. Aí eu vou, tipo, pra Curitiba fazer um desfile. Aí vai a empresária do desfile, vai eu, minha assessora, sabe, minha mãe, a Zê, sempre vai alguém. E uma vez eu fui fazer com... Quando você falou que foi... Ah, no começo, no ano passado, fazer uma micareta, não sei, com os gêmeos e o Domini foi comigo, que eu tava namorando com o Domini, foi o empresário dos gêmeos. Só que eu chego no aeroporto, dou meu RG pra pessoa, sabe, minha identidade, o cartel de motorista, pra ele ir adiantando pra mim sempre. Aí minha carta de motorista ficou com os gêmeos, com o empresário dos gêmeos, e eu nem percebi, eu nem percebi, fui ver depois, aí o Caraca vim me contar isso, que o empresário contou pra ele, não sei. Você não tava com o Domini nessa época, e aí? Tava, tava com o Domini, o Domini foi comigo. O Domini? Ele foi comigo, aí ele ficou lá e eu voltei. Aí foi buscar a carteira. E eu voltei, e eu voltei antes de todo mundo, sozinha, eu voltei antes de todo mundo sozinha, porque eu precisava, é, pegar, ir pro, entregar o Prêmio Abril. Sabe, foi depois que eu passei pra Playboy, isso aqui. Hum, gêmeo. Aí você pegou a carteira pro gêmeo. É mentira, gente. Aí você pegou a carteira pro gêmeo. Não, eu não sei, mas pegaram minha carteira e me pegaram em casa. Ah, pegaram. Ah, pegaram a carteira, acontece isso, a gente dá, eu dou também minha carteira. Não, era, não era a carteira, era a carteira de motorista, é a carteira de motorista. A Débora Seca também vive esquecendo, né, a carteira, né. É, rapa, rapa, mas a fila tem que andar, ainda bem que a fila anda. Agora, deixa eu perguntar, ela tá mesmo com o Falcão? Tá. Tá. Ela tá com... Ela tá com tudo. Legal. Vou contar um negócio pra você. Toda precaução é pouco, hein, já vou falar isso. Ela fala, nós nunca vai ter chance, qualquer um tem chance. Qualquer um. Corador, motorista, frentista, mendigo. Qualquer um. Eu, 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 depois dessa, qualquer um. Não, depois da sua. Tato fundo. O Falcão é bonitão. Lindo. Ah, você tá me perguntando. Ele, o Edvã. O sonho de consumo de nove entre dez. Ele, o Edvã. O Falcão, o Falcão do Rapa é bonito. Falcão é lindo. Ah, eu gostei também. Ah, ela também gosta. E o Milton Nascimento. Pera aí. Nossa, lindo. Pera aí, pera aí. Falcão não. Não vamos forçar também. Vamos forçar. E ela tatuou o nome dele no pé, né? E a Sabrina? Ela tatuou o nome dele. Aquilo é Ena. Ena lá. Ena. 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 E você acha que vai fazer uma coisa aqui? Ela não gosta de sofrer. Aquilo não ia. Vai fazer aquele tamanho de tatuagem? Imagina. Outra coisa. E ela no Faustão, hein, com aquela cara de angelical, falando assim, eu só gosto de fazer tudo que é bom, tudo que é puro. Eu vejo, me dá vontade de chorar essas coisas. Por isso que todo mundo vai ver o pânico. Que mudam de canal. Que dá vontade de chorar. Mas ela que tá certa. Você sabe que ontem eu vou contar o nome dela. É, recebeu a sol agora. Tá certa. É, eu tô nela. É. A sol. Fala. Porque, enquanto ela não encontra o homem da vida dela, ela vai procurando, entendeu? Enquanto não encontra o certo, vai com o errado. Procura no lixo, procura no esgoto, no entulho. Procura na boca de lobo. Ela deve sofrer por amor. Deve, deve sofrer demais. Eu não conheço, eu já beijei o dado. Ah, sofrida, é. Nossa, e o dado do Oladão? Não, mas o dado... Ó, o dado pegou até a Galisteu, né? Também esse é outro que deve estar concorrendo com o Vanucci também. Galisteu também. Alguma coisa ele tem de... E não é a voz, que ele abre a boca, aquela voz dele não convence. Mas, peraí, o Chico Anísio falou... Ah, o dado do Oladão? Eu mesmo não. Ah, olha lá, bonitão. Mas se ele te convence, se ele liga pra você e sem falar que é dado do Oladão, você vai ficar um retardado. Quem? Por que eu não falo com o Chico Anísio? Ah, não entendeu a piada. O Chico Anísio não entendeu a piada. A voz! Ô, docinho, você acha que ele... Eu ouvi ele falar, mas esse cara é desinteressante, né? O dado? É aquele tipo de... O dado. Não, Manoel. O dado é muito dado. Mas o dado, o dado também é molecão. Tem 20 anos. Deixa eu fazer fono. Fono e terapia. É moleque, eu vou fazer terapia. Mas esse é um moleque gente boa, eu já vi aqui. O Chico Anísio falou uma coisa que é bom todo mundo saber. O Chico Anísio disse que o personagem não se constrói com a voz. É verdade, é por isso que eu... Então eu sou um grande personagem. É, se você não convencer com a voz, é a voz... Porque ele com aquela cara horrorosa dele, o Chico... Que isso? E olha, ele fez cento e tantos personagens. E eu é personagem. O dado ele não consegue fazer nem ele mesmo. É horrível. Ele não convence. Não, mas ó... Vamos analisar. Que é Galisteu, hein? O que ela via nele? Ou o que ele mostrou pra ela? Não, mas o cara ele tá com... Ele tá com um ranking sensacional, ó. Galisteu, olha o que o cara pegou. Ele já teve com a Débora? Débora C. Ah, velho, ele tava com a Débora. Vanessa Camargo. Eu já perdi a conta. Vanessa Camargo. A Vanessa... A Vanessa colocou na revista que foi... Não conta. A Vanessa é o que mais conta. Ela não foi escondida ver o show dele aqui? Que saiu correndo. Não, eu sei, mas eu tô falando de mulher. A Vanessa é minha boca. Você viu que ela começou a gritar lá no Rio quando viu ele? Porque eu acho que ele fica fazendo a paranoia nela. Porque ela chorou. E gritou. Na verdade é que a do Luciano Hux. Peraí, vamos analisar. Vamos na festa do Luciano. Aliás, o Luciano nunca mais convidou a gente pra festa. Obrigadão. Obrigado, viu Luciano. Amigo. Valeu. Bom, é o seguinte, vamos analisar... Daí é a culpa da Angélica. Vamos analisar a situação. Quem ele pegou? Vanessa Camargo. É uma das. Vanessa. Galisteu. A gostosa lá. A Zébora. Zébora. O que mais? Galisteu. E agora a neta do ACM. Furou o olho do Mion. A neta do ACM furou o olho do Mion. Mion tá na sarjeta. Mion tá tronco. Imagina, ele tá com a Preta Gil. Ah, na Preta Gil só pra ver em socialite. Quando ele tá sem socialite, ele pega a Preta Gil e ela vai. A versão Deboracenco masculina. E a Preta Gil é outra. E a Preta Gil? Mamma mia. A fila anda ali também. Pera aí. Eu também tô. Sim, senhora. Pera aí. Pode falar. O que você quer? O que você tá atrapalhando o papo? Tá tão bom o papo. Eu não tô atrapalhando. Fala o que você quer. É Gisele do Big BH. Muito bem. Você tem alguma pergunta aqui pro Daí? Não, eu queria falar um comentário que a Sabrina falou que vocês estavam falando. Qual comentário? E do Big Brother. É. O Big Brother foi feito, eu acho, pra pessoas comum que tinham algum talento especial. Ficava na televisão e descobriu alguma coisa. Mas cá pra nós, a Sabrina, não tinha talento nenhum. É Gisele. Ela tem que ir. Ah, inveja é uma merda. Fala assim. Olha a boca. 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 E o carro pegar ela e estragar a cara dela, ela acabou. Não fala assim também não, Zé Mané. Acabou a fama dela. Ela não tem talento, ela só sabe falar, é, eu vi, não sei. Ela não tem... Por isso que eu já tô com a aposentadoria pronta, entendeu? A hora que eu quiser parar de trabalhar, ela tá com a aposentadoria pronta. É, meu? Toma. Agora tá bem migrando, hein? Porque se você atravessar uma rua, o carro te pegar... Nossa, mas que ódio no seu coração. O que você fica com essa imagem de carro atropelando? O que é isso? Você não tem talento nenhum. Ô, Joanete, cala a boca aí, ó. Você me conhece? Não, eu gosto do Pânico, vocês são até legais. Você assistiu o Pânico, Domingo? Você não tem talento. O que que é ter talento pra você? Chocolate. Não, eu não preciso ter opinião formada sobre nada. Eu não preciso falar minha opinião sobre nada. Rapaz. Ainda bem que ela não liga quando fala mal dela. Ainda bem, lá, ainda bem. Ela nem ligou, ela não liga. Você também quer que virou de ódio. Só dei minha opinião, muito obrigado, passar bem, viu? Tá, vai, ó. Uma pessoa, né? Nossa, é sua decisão. Isso é raiva contida, cara. Raiva contida. Gente... Como era, da Biela, que eu esqueci? Tem uns sites aí de fato, só uma ótima. É bom, deixa eu falar. Muito bem. Tem uns três, é só de mulher. Que fala mal de mim. Você está preparado? Não, é só de mulher também. Mas é, mas é. Mas elas não adiantam. De uma hora, ela sabe como ganhar. Pior coisa que existe, Odéio, é mulher quando ela é gostosa e ela se acha gostosa. Mulher com mulher não dá certo. Oi, Nílio. Olha, outra, ó. Elas se matam. Tá vendo só? Quem é? Mariana de Niterói. Pois não, dona Mariana. Você de novo... Tá se tornando... Tá se tornando uma ouvinte artista. Ah, eu sou ouvinte artista, cara. É porque agora que... É porque o pessoal da minha escola tá me escutando. Tô virando celebridade. Celebridade, galera. E ela tem jeito. Eu já persegui pela voz. A Maria não liga aqui. Fala mais. Aê, carioca. Fala aí, gata. Ah, meu pai foi lá na loja da sua mãe. Ah, vai lá. Comprou uma peça de carro. Ah, é? É. Não, não tava lá. A véia não tava? Não. Ah, então tá. Muito bem. Quer fazer a pergunta pro Daí? É porque eu cheguei de escola agora. Eu queria saber quem tá aí. O Daí deu pouso. O nosso colunista, ele escreve sobre celebridades. Celebridades? Então tá bom. Marcos Mion. Eu achava o Marcos Mion lindo, mas agora ele tá caidaço. O que tá acontecendo com ele? Ah, ele perdeu o rumo, né? Agora falou que quer ser ator, né? Não, ficou desempregado. Claro, perdeu o rumo. Ele foi transferido pro pânico. Não, agora... Agora tá pegando a espetadil. Tá caidão, hein? Tá caidão. E agora ele falou que vai ser ator, né? Ator? Mas sabe que eu não entendo? É, você não viu que ele foi o gay lá naquele filme da Angélica? Ele era o cabeleireiro. Fazer onde vai a tua pessoa, né? Fazer papel de boiola. Uma coisa que o Emílio fala aqui é verdade. As pessoas, elas elevam uma... Alguém assim, uma pessoa, e depois elas querem ver a destruição dela. Ah, o que é a destruição do Marcos Mion? É sim. Ele tá um pouco... Quando ele era... Quando ele tava lá, na MTV, sucesso total, essas menininhas todas deixavam ele o maior gato do pedaço. Sabrina, depois da MTV... Isso chama-se Sabrina Sá. Depois ele foi pra Band, foi o maior sucesso. O inconsciente coletivo. Você cria os seus mitos e depois você quer destruí-los. E você já foi o mito. Aí depois... Não é, Manoel? Aí depois agora ele... Você viu ela? Ele não tá mais tão bonito quanto ele era. Ele tá caidaço. Mas o Marcos Mion não é bonito. Ele nunca foi. Ele é eu? Ele nunca foi. Que isso. Depois você vem falar que a Sabrina é burra. Amanhã. Tá vendo? Tá falando só. Você vai falar pra mineiras. Ele é mal educado. Quem? O Marcos Mion. Ele é mal educado? É. Você não conhece. O Seu Brito, hoje apareceu uma matéria na revista de um jornal lá. O Seu Brito falou que o Marcos Mion, que ele tava levando o Marcos Mion aí pro estúdio, falou que ele é bem antipático. O Seu Brito? O Seu Brito me olhando. Cadê o Seu Brito? Eu vou trazer o Seu Brito aqui. Eu não acredito. O Seu Brito falou isso? Falou que o Marcos Mion não é muito simpático. Falou que a Luana Piovani é quietinha. A Luana Piovani é da jeitinha. É, também acho. E os mil e mojentinhas é bem bacana. Agora, deixa eu falar o seguinte. Eu vou tocar uma música. A audiência tá muito alta. Então tá bom. Quando a audiência sobe muito, toca a música pra dar uma caída. Porque não dá pra aguentar. Daqui a pouquinho, o Seu Brito... Seu Brito! Daqui a pouquinho ele vai contar essa história aí sobre isso. Muito bem. O jornal agora era o antigo Folha da Tarde, não é? Folha da Tarde. Faz cinco anos. Ele comemorou a segunda-feira passada. Agora comemorou cinco anos de existência. Que mudou de nome, né? Mudou de... Entendeu? E aí completou cinco anos. Eu tô lá três. Eu já peguei o bonde andando. Muito bem. Então... Gostava do N.P. 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 não tem mais. Não, não. O N.P. acabou. Lembra do N.P.? Lembra do Carnaval? No ofícios por horário. Muito bom. Mendigo. O mendigo, você só lê na banca, né? O jornal. Lê na banca. Você compra, menino. Não, não, não. Não compra. Você lê na banca. Às vezes você puxa quando tá com... Às vezes quando tá com o pregador segurando, você puxa. Mas você não sabe ler, mendigo? Eu não aprendi a ler. Aprende assim, mais ou menos. A, B, C, D, F, G, H. Como é que é? A, B, C, D, F, G, H. E o resto? A, B, C, D, F, G, H e J. J. E menino e o P, Q, R. A, B, C, D, F, G, H. Muito bem. Muito bem. O seu Brito aqui está, no último bloco, você que está ouvindo o rádio agora, o seu Brito foi citado por um ouvinte e estávamos falando de celebridade. Ele deu uma entrevista. Ele deu uma entrevista dizendo que Marcos Mion é antipato. E a Piovânia é quietinha. Isso. Procede essa informação, seu Brito? Olha, é quase isso. Foi bem assim. Mas eu posso... Putz, não. Peraí. Tá liso. É quase isso. Eu posso explicar o que aconteceu? Muito bem. O seu Brito é o motorista da empresa. E é o nosso jornalista. Aqui que nós não temos vela. O jornalista Melias Manchã. O lugar é tudo tem. Segui com ele como convidado. Marcos Mion. Marcos Mion. Lá na MTV. E na volta, exceto lá atrás, não falou comigo. E no retorno é a mesma coisa. Eu fiz o motorista dele, o seu netinho e o meu amadame. Nem cumprimentou. Não cumprimentou. E nas alturas... Não cumprimentou, seu Brito? Foi? Não cumprimentou? Não. E o senhor vem falar que não é bem assim? Antipático. Como é que não cumprimenta o seu Brito? Nessa altura, eu fui buscar um convidado. Não lembro se foi mulher ou foi mulher. Eu fiz uma pergunta sobre o convidado, o mais simpático, o mais antipático. Eu citei o nome dele, porque foi verdade. O nome do Mion. Surgiu no ar. Só que ele não te cumprimentou. Eu não tenho procuração para defender Marcos Mion, mas eu acho que o senhor, no papel de motorista, não tem que ter cumprimento de ninguém. Como? Eu me desculpa. Eu acho que você é igual o Mion. Toda vez que eu vou, entro num carro... Ah, eu estou indo para algum lugar. Eu vou conversando com a pessoa. Não, tem que dar um cumprimento de uma coisa, tem que falar que é verdade. O seu Brito apura. O seu Brito, o senhor apura. Porque eu também hoje estava meio assim, macambúzio, né? Atrasou o carro, eu fiz assim, eu falei, acho que nem vou mais, tal. O seu Brito atrasou? Não, ele foi substituir um que estava longe. Aí... O senhor sempre atrasado também, seu Brito? Sempre, sempre atrasado, vítima do meu dia, eu saí voando. Vítima do meu dia. É. Aí, na hora que entra no carro, o seu Brito fica puxando assim, ele fala assim, você conhece o programa? Eu falei, conheço. Ele é destrago. É, e você gosta. E ele vai apurando. E eu estava macambúzio, quietinho, eu não queria falar, eu estava meio Marcos Mion, mas eu não sentei atrás. Seu Brito, o senhor está se transformando numa estrela. Tá, seu Brito é celebridade. Eu sou uma pessoa muito carismática. Olha lá, eu sou uma pessoa muito carismática. Aí, ela... Sabe, ouvinte também é agradável, né? É. É verdade, né? Só um dia me perguntou, eu não lembro se foi uma mulher. Assim, ela me perguntou, dos ouvintes, mais assim simpáticos, eu sei, eu não me lembro. Quem foi a mais gostosa que o senhor já levou na sua besta? Olha, de mulher é de todas gostosas. Não, uma. Uma que chamou a atenção, que o senhor falou essa. Olha, no momento é franca nem sexta. Olha lá, teve uma, uma, uma. Não, teve bastante. Ela lembrou... Léo Áquila. Que energia, hein, senhor? O Léo Áquila, o senhor Brito gostou do Léo Áquila, que eu vou deixar... O Léo Áquila se deu mole, o senhor mandou. Não, não. E o Léo Áquila? Como é que o Léo Áquila veio aqui? Veio a semana passada. Veio de mulher. Veio de Léo Áquila. O senhor Brito falou que ele ficava olhando pelo retrovisor. Assim, estava de perna aberta. Muito simpático. Muito simpático. Muito bem, senhor Brito, eu vou dar um conselho para o senhor. Eu chorava de... O senhor não tem que ficar. A primeira vez que o senhor Brito foi buscar em casa, eu não conhecia ele, né? Não conhecia ninguém. E ele foi buscar em casa, eu chorava de dar risada no caminho com ele. Ela chorava. Ele é engraçado. Ela chora. Se for ao contrário. Chora, Sabrina. Se for ao contrário. Se for ao contrário desse papel, eu mudo de ninguém. Não, tá certo, senhor Brito. Eu acho que o senhor não tem direito de julgar ninguém. Não, não é? Ah, não é? Por que é assim, senhor Brito? Então eu respondo. Não fui feliz, prometo melhorar. Exatamente. Então peça desculpas a Marcos Mion. Peço, peço sim, por favor. Ele não. Vai lá. Se ele julgar que eu fui um chato, um igual aí, foi comigo. Ai, senhor Brito, não precisa. Muito bem, uma salva de pós para o senhor Brito. Agora sim, senhor Brito. Agora, isso é explicado. Mas não tem que ficar julgando o convidado. É assim. Não. O convidado merece dar um oi, pelo menos. Alô. Pergunta essa aqui. Alô, tem alguma novidade? Alguma quentíssima? Tá meio fraco. Mas vai sair amanhã só, quentíssima. Amanhã não, no jornal. Eu tô achando que o sindicato das enfermeiras vai pegar no pé de uma vodka aí, hein? Que tá com propaganda e tudo, com até revista. Tá com o peito assim, igual da Sabrina, de uniforme de enfermeira, escrito assim, é fantasia ou profissão? E um velhinho assim, do lado Viagra, mais velhinho assim que o senhor Brito, mais assim, sabe? Mais animado o velhinho. Olhando pra enfermeira, assim. Ih, você viu a confusão que deu, né? Com o Frota, com o negócio das enfermeiras, lembra? Que ele queria falar da enfermeira do funk? É, a enfermeira do funk. É. Aguarde, aguarde que aí vem, hein? Porque tem bebida misturada com enfermagem. Ei, beleza. Você vai ver agora. E aquele comercial que ia imitar uma bebida, como é que é? Malgosta, velho. Ah, eu não conheço. Eu nunca vi. Alô? 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 Quem fala? Aqui é a Mulher Gancho. Olá, Mulher Gancho. Mulher Gancho. Gravesseiro. Você fala de onde, querida? Eu falo de Santa Bárbara do Oeste. Muito bem. Onde fica? Santa Bárbara do Oeste, interior de São Paulo. Você tem alguma pergunta? Eu tenho uma pergunta. Primeiro eu queria dizer que eu adorei a versão de James, o mendigo, onde estava muito legal. E queria dizer que eu sou apaixonada pelo carioca, eu queria casar com ele. Você tem um gancho? Ela tem um gancho. Ela já jogou o gancho. Pega? Muito bem. Olha o capitão gancho. O que é um gancho? Um gancho. Eu vou te mostrar o gancho. Ele é um gancho? Explica o que é o gancho. O gancho é o computador de bolso. Tá, então faça a pergunta para o Odair Del Pozo. Não, eu não pergunto para o Sr. Brito. O Sr. Brito. O Sr. Brito já subiu na cabeça dele. Já subiu? Sei lá, meu. Ele pode ser ainda, continuar sendo aquela pessoa simples que ele sempre foi. Porque eu conheço o Sr. Brito, né? Tem que seguir. Nossa, faz muito tempo. Ah, conta mais sobre a vida. Caiu a ligação. O Sr. Brito é super simples. Alô. Alô. Quem é? A Fábio. Um abraço. Alô. Alô, Jovem Pan? Banho. Alô? Banho fica difícil. Jovem Pan? Boa tarde. Muito boa tarde. Quem fala? Rose. Rose, de onde? Mojiguassu. Mojiguassu. Você tem pergunta, Rose? Não, eu só queria fazer um comentário. Não, comentário deixa para depois. Deixa ela fazer. Um comentário. Posso fazer? Faça. Por que que a Sabrina está aí com vocês? Aí sabia que ela fazia um comentário a respeito. Você está vendo, Léo? Você está vendo que você... Ela nada vê, ela é muito por fora. É só mulher que inveja, né, bicho? Você é amiga dela, né? Não, não é possível. Não, eu desliguei. Alô? Emílio? Oi, quem é? Sou eu, Carmelo. Olá, Carmelo. Tudo bem? Tudo bom? Tudo jóia. Você tem alguma pergunta, Carmelo? Eu tinha, por aí. Então faça. Por aí? Oi. Tudo bem? Tudo. Como é que eu vou te perguntar? É... Você queima? Não, não. Só de vez em quando. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Olha aí. É assim que trata esses vagabundos. É assim que trata esses vagabundos. Boa, boa. Só de vez em quando. É deslóis. Mas ele tem a voz de candidato, não tem... Não, Carmelo. Ele é candidato. Ele é cego. Ele é cego. Ele é cego. A gente perdoa ele porque ele é cego. Ele é amigo da Gancho. Da Gancho? Só um olho enxerga. Já te falaram que você parece o Luluz antes. E aí o Marcelo Tasma. Mas o cara virou pra mim. O cara virou pra mim e falou, não sei aonde. E aí o cara virou pra mim e falou assim, você trabalha na cultura. Eu falei, não, na Gazeta. Alô, Jovem Van. Alô? Quem fala? É a Vanessa. Pois não, dona Vanessa. Tudo bem, Emílio? Tudo bacana. Eu posso fazer uma pergunta? Lógico. É assim, eu gostaria de saber, ele é jornalista, ele tá por dentro de todos os casos, assim, desses últimos casos que apareceu, o que pra ele foi o mais idiota, assim, o que ele mais detestou e o que, né, o que não tem nada a ver mesmo. Ah, o que eu mais detestei? É, o que você falou, nada a ver. É, nada a ver, a história da Renata Banhara com o Frank Aguiar, ali, tem um monte de coisa, um monte de coisa que não tem nada a ver. Coisa chata, né, a própria história da Luma, esse bombeiro aí querendo aparecer. Ah, isso foi bom. Pondo o fogo, foi bom. Tá bom. Ah, foi bom porque ele não era gente, imagina, pô, meu, o cara chega... O cara tá abatido lá, o ex-marido. Ele viu a foto, ele tá abatido, ele era mal. É, mas ele gosta dela, é muito ciumento ele, e ela tava doidinha, ela aproveitou e sabe o que eu não entendo, por exemplo, por que a casa da Luma? Um bilhão na conta. Parece que as pessoas não cansam e começam a colocar, só em todas as capas de revistas, tudo, 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 você nem quer ler mais, você nem lê sobre isso. Outra bobagem que tem de moda é a história de DNA, ai, meu filho, vai pro programa pra falar que é, deu pro cara, não, é, que ainda é filho, depois o DNA não é filho, quem que é o pai? Eu não sou, já avisei isso na final, eu não fui eu. Pode usar o canelo, não flicar, tá perdendo muita presença, viu, o celular não tá aí, ó, pagou mil dois meses no coito, adeus, já de bosta. Alô, pois não, quem? Sandra, Juliana, tudo bem, para? Tudo bem, e aí? Cã, pode apertar, ó, hoje eu aniversário. Parabéns. É, obrigada, eu queria saber por que vocês não gostaram de farol aí. O cliente não é trajetório, jovem. Ah, eu quero. Por quê? É, eu vejo o samba, pode falar, eles vêm. Eles vêm. Eles vêm. Eles não vêm aqui, tá bom. Venha, corre, saque, do. Não dá, não. Ah, é o pão, pô. Muito bem. Eu adoro. Tá? Tá? Tá bom, então. Deu? Deu? Um bom trabalho. Tchau. Beijo. Deixa eu perguntar uma coisa, pô, dá, tem alguém que te liga. Alô? Geralmente o cara liga para reclamar, mas tem alguém que te liga para botar coisa, fala, pô, pô, um negócio para mim, por favor, para mim, dá um gai. É, pô, cara. É um gai mesmo. Ela é, ela é. Nossa, ela é. Êêêêêêêêê. Eu vou sair assim pra noite. Eu vou sair assim pra noite. Então, eu queria na Era de Lu e lá. Eu quero também. Deixa eu ver, eu vou ficar. Porque eu sou uma delinha, que eu partir a coitinha. É, porque eu estou muito mal perante os meus processos de trabalho. Tem uma, mas se você quiser fazer striptease, pode fazer agora. Agora, faz já. Não vamos aplaudir. Não, é verdade isso? Não. Não era a cover dela? Daí eu falei, vou passar lá pra falar com o convidado. Só pra perguntar pra ele de onde ele tirou a sua informação. A gracinha da Daniela Souza, 22 anos, é a mulher, essa é uma mulher do programa Pânico na TV, na RedeTV. A gata já foi cover de Tiazinha, não foi? Nunca fui. Então, alguma inimiga a tua que falou, então. Já foi cover de Tiazinha em Camboriú e fazia striptease em Casa Noturna. Os moradores da cidade estão revoltados? Ah, foi a tua inimiga de lá, agora eu tô lembrando. Foi alguém de Camboriú que ligou? Foi. Os moradores da cidade estão revoltados. Como começou a rolar comentários de que a Playboy estaria interessada nela, e depois rolou, né? Eles estão fazendo um abaixo-assinado para que a revista desista da ideia. Ah, não teve essa história assim. Lá no sul tem essa história. Samambaia vive dizendo... Eu tinha começado a trabalhar com o Pânico. Samambaia? Não posso falar uma coisa pra você? Não que eu fiquei ofendida, mas é uma história que não era verdade e eu fiquei mal. Olha aqui, Samambaia vive dizendo que nasceu em Camboriú, o que segundo os moradores... Eu nasci na Lages, moro há 15 anos em Balneário Camboriú. Eles querem preservar as da cidade. Que preconceito é esse, é? Tem isso, é bobagem também. Aí eu falei, eu vou passar lá, sabia. Deixa Samambaia crescer, olha aí, só cresceu. Boa, boa. Carlos Alberto Silva, o mendigo, olha lá, até ele. Fiz o papel de... Ah, é que ele tá aqui, olha lá. Foi você escrever isso aí? Chaxim! Foi. Como é esse chaxim? O mendigo está adorando o papel de chaxim. Muita vida. O chaxim da Samambaia. Olha, eu posso dizer um negócio pra você? Fala. Maldade. Eu vou falar. Não, eu acho que é o seguinte. Não, não, não. Eu vejo, eu vejo, por outra ótica, outra ótica. Por exemplo, essa notícia, para quem está vendo na internet, a mulher Samambaia está ocupando 80% da plaga. É verdade, é verdade. Uma foto maravilhosa, ela segurando o chaxim. Olha lá. Entendeu? O chaxim segurando ela. Exatamente. Agora, você sabe o que eu acho? Deixa falar. Entendeu? O importante é que você tá aparecendo aqui. Mas eu queria processar o jornal, tudo. Mas, Dani, é pior. As pessoas trabalhavam comigo. Não, mas eu não fiz nada. Mas é pior você se incomodar com essas coisas. Eu vi isso na rádio, vim aqui pessoalmente pra falar. Mas é pior você se incomodar com essas coisas. Não, mas eu não me... Assim, não... É chato falar que você faz triptease e a cover da tia. É verdade. A Antonella, ó, nem comentou. Acabaram de parar de falar. Então, acabaram com ela, mas te provas tudo. E a Antonella? Que cala consciente, né? A Dani sabe da Antonella. Não, deixa ela aqui. Ah, é. Dani, fala da Antonella um pouquinho. Não, não posso falar nada da Antonella. Não posso falar nada da Antonella. Fala. Não, não posso. Abre seu coraçãozinho pra gente. Não, eu não posso. Eu não tenho amizade com ela. A gente fez a revista junto. Ela foi pro lado e foi pro outro. Foi pro outro. E bem distante. Bem distante. Bem... Joguei minha aliança na privacidade. No vaso. Joguei no vaso. No vaso. No chaxim. Joguei no vaso. É. E eu acho que você não devia vir assim. Aí, entendeu? Sem nos preparar. Não fica amarga. Eu falei, eu tô ligada pra falar. Porque foi uma coisa que todo mundo, até o TV Fama fez matéria comigo, perguntando disso. Foi... Deu bastante repercussão. Obrigado pela recibo. Então, vamos fazer outra fotona tua pra gente contar outro lado da moeda. É, mas tem que ter alguma coisa. Vamos fazer agora de costas. Você sabe por quê? Aí eu vou mostrar o outro lado da moeda mesmo. A moeda. A moeda. A moeda que todo mundo quer ver. Vou falar pra vocês agora. Por exemplo, o que o cara vai falar? Pra colocar você assim, com esse destaque. Não, ele não. Vai falar o quê? Ela é bonita, sensacional, maravilhosa. Não precisa também fazer matéria. Eu precisava, tipo, saber se isso, né? Como... Como chegou? A oportunidade. Como chegou. Porque, né? E me redimiu com meus amigos. Porque na época ficou muito chato pra mim. Ah, mas a gente sabia que era mentirinha. Ninguém tava preocupada. Ninguém tava preocupada. Nós não ligamos pra isso. Nós falamos até no programa. É, eu lembro. Então, mas ficou... Ficou muito chato. Então, agora... O índice merval caiu. O caseletinho. Eu achei que era... O índice merval caiu. O índice merval caiu. É, na época a gente pensou que era a Fabiola. Achei que era hipopota. Não, mas tem o dedinho dela. Tem, tem. Achei que era hipopota. Eu falei, não é. Tem o dedinho dela ali. É o dedinho. É o dedinho. Dira o dedinho daí. Fala. Eu achei que era hipopota. Deixa eu falar. Vamos dar uma outra fotona tua. De costa. Pra ver o outro lado da moeda. Que é preferência nacional. Ô, Daíra. Pronto. E aí a gente fala. Vai, vai, vai. Boa. Obrigada. Bom, eu só posso agradecer a sua presença aqui. O papo do Daíra sempre é muito bacana. Obrigado. Obrigado você ter vindo. Sucesso lá pra tua coluna. Igualmente pra vocês. Estão em alta. Vocês são a bola da vez. É o... Todo mundo chutando. É a bola da vez. Eu vou mostrar pra você a nossa verba. A verba. A verba tá com o cara ali, ó. Faz isso. Ele falou. Aquele cara ali, ó. O carequinha. Aquele ali. Não, ele traz lá. É a sua diretora. É a verba. O diretor. Não, fala com a Samambaia. Fazer striptease. Sei lá, pra ver. Até no começo do programa você falou que a burrice é medida pela conta bancária, né? Lógico. Então a gente tem um asno. Mas é isso que eu tô falando. Agora vai ver a conta dela, da Samambaia. É da dia mais alta. Da Sabrina. E o Chaxim, então? Como o Chaxim cresce. Vai mostrar crescer outra coisa, sabe? O Bambu vai crescer. É, o Bambu. O Chaxim tá em volta do Bambu. Mas o Bambu tá fazendo striptease também. Tá, ele faz. O Bambu. Na infertite. Ah, ele já fazia. Ele fazia. O Bambu fazia. O Bambu faz numa casa... Não foi a Fabiola que falou. Não foi ela. O Bambu faz na casa de swing. O Bambu, Bambu. Mas faz. É a pundridão. É a coisa da ver a pundridão. Exatamente. Vai esconder. É, vai esconder. Deixa eu tocar a música aqui. Obrigado, Deve. Agradeço a você. Vamos de novo. O Bambu. Já faz. É, vai esconder. É, vai esconder. É, vai esconder. Obrigado.